O governador José Ivo Sartori conheceu o maior olival de área contínua do Rio Grande do Sul no final da tarde desta quinta-feira. Os 300 hectares de plantio de oliva ficam na propriedade e estância da Guarda Velha, em Pinheiro Machado. No local são produzidas 14 variedades de azeite, conservas de mesa e as frutas de dupla aptidão. Sartori participou da colheita e visitou a fábrica de azeite. A estimativa é que a safra deste ano fique em torno de 100 a 120 toneladas da fruta. A produção estimada é de 20 mil litros de azeite e 20 toneladas de azeitona de mesa. Desde o lançamento do Programa Estadual de Desenvolvimento da Olivicultura, em julho de 2015, cerca de 400 novos hectares foram plantados no Rio Grande do Sul. Atualmente, o estado tem 1.730 hectares de plantio da oliva em 55 municípios, 6 indústrias e 11 marcas de azeite. A meta, até 2018, é chegar a 3 mil hectares.